Música Música Tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue desnumado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Por teu som do Espírito Que a vida em mim Por teu grau do amor Que a vida em mim Posso sentir a tua presença Pela total certeza De tua distância Música Por teu som do Espírito Que a vida em mim Por teu grau do amor Que a vida em mim Te adorarei Te adorarei E a vida em mim Por teu grau do sol A vida em mim Por teu grau do amor Te adorarei Te adorarei Senhor, mas uma vez Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei E a vida em mim Por teu grau do amor Te adorarei A vida em mim Por teu grau do amor Te adorarei 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 Amém. 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 Amém.